Pegar um violão Não sei por que me ligou A saudade chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais, me enganei de novo Quebrei a casa Mais uma vez eu comei boas por você Mais uma vez o meu coração deu perder E a tua pessoa Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrido Eu não quero ajuda Eu fui doidocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Se o teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegar um violão Um copo e uma cerveja Um risco e um cigarro Não tô nada bem Enfim eu rastejando Torei no meu cabo Não sei por que me ligou A saudade chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais, me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez eu comei boas por você Mais uma vez o meu coração Deu perder E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrido Eu não quero ajuda Eu fui doidocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Se o teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você E hoje eu sou o quê